Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você, com uma programação diversificada. Você vai ouvir agora o programa Dimensão Espírita. Quem vos apresenta é José Alves de Souza. Diante das calamidades, das dificuldades que nós temos enfrentado no nosso dia a dia, às vezes da vontade de desistir, às vezes da vontade de parar tudo, mas para onde ir? Se nós pararmos a nossa vida, se desistirmos de tudo, o que fazer? A vida vai continuar. Essas calamidades são as dificuldades que o nosso país está enfrentando, as calamidades domésticas, as dificuldades que nós enfrentamos dentro do lar, as enfermidades mórbidas de nossos parentes que às vezes chegam ao fim, a medicina não dá conta de resolver e eles partem para o além. A dor que já era grande, na expectativa de uma cura, agora é a saudade que fica, que dilacera as nossas almas, as lembranças que não apagam nunca, depois as dificuldades entre familiares, na ganância de cada um, um tentando alograr o outro, mas a saudade continua corroendo o coração. Parece que a dor não tem fim. Quando nós pensamos que estamos solucionando um problema, quando aquilo está à beira do fim, surge outra coisa pior na vida de cada um. Às vezes, a dificuldade financeira, não por descuido ou por descuido, mas por alguma coisa que acontece inesperadamente na nossa vida, e nós pensamos não ter saída. Nós rezamos, nós perdemos noite de sono, pedimos a Deus, mas às vezes nós não imploramos a Deus. Há um pequeno ditado que diz que tudo passa. A dor passa, pelo menos ela ameniza. Os problemas são solucionados. Por pior que seja a dor da separação de um ente querido, essa saudade também ameniza com o passar do tempo. A dívida, nós damos um jeito de pagar. Mas a gente sabe que vem outras coisas, e outras, e outras, e a gente pede, pede a Deus, parece que Ele não nos atende. Mas é necessário. O nosso mundo é de prova e expiação. Nós temos que passar por essa longa caminhada de dificuldade. É o burilamento de cada alma. É necessário que conheçamos a dor, a felicidade, a tristeza, a saúde, a doença, o companheirismo, a solidão, a abastança, às vezes até a miséria. É necessário que tudo isso aconteça no decorrer da nossa vida, ou de outras vidas, em outros corpos, para que aprendamos, para que possamos compreender verdadeiramente o que é Deus, não quem é Deus. Eu disse agora há pouco que nós pedimos a Deus, mas nós não o imploramos. Porque a nossa fé é pequena demais. Nós pensamos que os problemas são insolúveis, que não tem mais jeito. Quantas e quantas pessoas entram em estado depressivo, outros acabam por suicidar-se. No entanto, aquele que suicida carrega contigo os problemas ou eles se tornam maiores ainda. Tudo passa. Essa caminhada da vida, tudo vai passar. Não entre em desespero. Implore a Deus. Conheça o verdadeiro fundamento da nossa vida, o porquê de nossa vida. Porque no momento que você conhecer um tanto melhor, que você aceitar um tanto mais, você vai ver que tem sentido, que a dor não é tão grande quanto nós imaginamos. Sabe por quê? Porque tudo passa. Eu já falei tudo passa algumas vezes, eu vou falar isso no decorrer do programa, para que você ponha na tua cabeça que tudo passa. Por pior que seja o momento que você está atravessando, ele vai passar. Vai vir outro, ele também vai passar. Não adianta a gente querer uma vida de fartura, uma vida feliz. Porque a felicidade completa não é deste mundo. Há momentos bons, momentos felizes. Ou esses momentos felizes podem ser todos os dias, basta que saibamos aproveitar cada minuto. Mas nós buscamos uma felicidade em lugares ou em pessoas que jamais elas poderão nos dar a felicidade. quantas e quantas vezes nós buscamos a felicidade lá fora e ela está dentro da nossa casa. Ela está ao lado do nosso companheiro, da nossa companheira, dos nossos filhos, dos nossos parentes. Mas nós aprendemos e não vamos deixar de aprender mais e mais a lastimar, a olhar o defeito dos outros e a não compreender Deus. compreenda que Deus é justo e bom que jamais ele colocou nos teus ombros ou na tua responsabilidade algum fardo que você não tenha de carregá-lo. Não há dificuldade que nós estamos passando que não somos merecedores dela. Tudo passa, tudo vai passar, mas reclame menos, ore mais confiante, entre pela porta estreita, por o caminho apertado da dificuldade, da renúncia, de calar, de não revidar, de não gritar, de não brigar. Só assim, esses problemas irão passar com mais facilidade, com mais rapidez. Eu tenho uma mensagem, eu vou ler para você. É de um espírito de outro planeta, o nome dela é Nova, Norrova. Ela diz assim, Na longa caminhada da vida, tu tem dois roteiros para eleger ou seguir. O primeiro é a trilha larga, é espaçosa, pela qual opta a maioria dos encarnados da Terra. Este é o caminho da sensualidade, do comodismo, da avareza, da corrupção, o caminho dos estúpidos e dos oponentes. Enfim, o caminho em que o indivíduo se permite todos os prazeres que a crosta dispõe. Nele, não encontrarás muitas dificuldades, porque está sempre embriagado e acompanhado dos pungentes caminheiros que foram derrotados pelos enganos da vida. O que tu não sabes, é que ao final deste caminho encontrarás as decepções da vida, e então verás que terás de recomeçar, renunciando todas as benesses terrenas. É tão grande o precipício ao final desta trilha, que jamais conseguirá transpô-la, tendo de voltar um dia ao ponto de partida, para a nova oportunidade. Os poucos que optam pelo caminho escabroso, certamente já reconheceram as desvantagens do caminho largo. Agora seguem seguros, sentindo na face o suor dos desenganos, e enfrentando dificuldades com a humilhação, a renúncia aos bens terrenos, e a traição pelas falsas promessas, mas jamais desistem da caminhada, porque estão certos de que, ao final, encontrarão a paz que a crosta jamais poderá oferecer. Enfrenta as dificuldades do cotidiano, ser simples, ser humilde, perdoa sempre, auxilia os mais frágeis que tu, orienta os que estão perdidos nas trilhas duvidosas da vida, e os faz encontrar o caminho estreito, mas seguro que levará a Deus. Se tu, seja tu aquele que sofre, não que faz sofrer, que silencia, não aquele que brada alto, pensando ser o dono da verdade. Ama incondicionalmente todos aqueles que te cercam, mesmo que não sejam merecedores do teu amor. A piedade, será sempre o caminho mais seguro, para te conduzires, rumo a uma vida melhor. Tudo passa. Por que que você pensa que Deus te abandonou? Por que pensa que Deus não está olhando por você? É porque não é chegado a hora. Quanto mais a blasfemar, quanto mais a apavorar, mais longos dias serão, mais dolorosas as tuas provas serão. Sorria, nem que seja da face para fora. Mesmo que esteja chorando por dentro. Diga que está bem, mesmo estando ruim. Diga que está tudo bem. De tanto você dizer, de tanto você ser otimista, as coisas irão passar. Não reclame tanto. Procura olhar para trás. Tem tanta gente que está entregando o teu último suspiro nesse instante. E você ainda tem esperança dentro do teu coração. Não se isole. Não tranque dentro do teu quarto. Não tranque dentro do teu próprio coração. Quem não é solidário, é sempre solitário. Seja alegre. Seja otimista. Cante alguma música. Faça alguma coisa. Mas não se entregue ao desânimo. Lute um pouco mais. Não coloque na tua mente que a tua dor vai durar um ano, ou dez, ou cem. Mas pense que é só hoje que amanhã vai ser melhor do que hoje. É muito para o nosso cérebro, para a nossa mente, dizer a vida toda que isso nunca vai passar. Jamais diga nunca. Hoje está melhor do que ontem. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Mesmo que isto não aconteça. Continue a dizer, porque de tanto falar, as coisas vão acontecer. Não entregue. Recorda que tudo passa na tua vida. A dor vai passar. A dificuldade vai passar. A solidão precisa passar. Mas a solidão depende de você. Seja solitário. Visite pessoas. Pelo menos dá um telefonema. Saia para fora na rua da tua casa. Olhe as estrelas no firmamento. Tire um minuto, pelo menos, durante a noite. Desligue-se do mundo da informática por alguns instantes. Ligue-se em Deus. Se você já parou, já olhou a quantidade de estrelas, parece que elas estão tão perto umas das outras, mas na verdade elas estão há centenas de anos-luz uma da outra. E que Deus rege tudo aquilo. Você já parou para imaginar que nesse instante nós estamos viajando no espaço? Que o nosso globo está contornando o sol? Você já parou para pensar que Deus controla tudo isso? Que Ele fez esse planeta tão minúsculo diante de tantos outros e nos colocou aqui para crescermos, para nos tornarmos perfeitos. Mas quando, como nós vamos conhecer as variedades das cores se não tiver o preto, o branco, o azul, o vermelho, se fosse só uma cor? Jamais nós íamos saber a beleza que existe no universo. Como nós iríamos saber o que é o mal se Deus tivesse nos criado perfeitos? Nós não iríamos compreender? É necessário que experimentemos tudo para que possamos dar valor um dia quando nos tornarmos perfeitos. Pois que hoje, tudo aquilo que estamos passando, todas as dificuldades que nós estamos atravessando, é porque não valorizamos na vida passada ou nas vidas passadas. Deus não está preocupado com o nosso sofrimento. Ele nos ama. Ele está apenas à espera. Como será que Ele vê esse tumulto que o mundo atravessa, as guerras, os rumores de guerra, as matanças? Ele sabe que isso também vai passar. É como se nós estivéssemos na selva, lá na África, e vendo um leão correr atrás de um animal para o seu próprio sustento. De início, nós sentimos dó porque aquele animal vai morrer, mas é necessário que ele morra para que outro sobreviva. É a lei. Deus nos vê assim, é necessário que aconteça as guerras, que morra as pessoas, mas morre apenas o corpo. Aqueles que morrem vão retomar outro corpo. Aqueles que matam vão retomar outro corpo e vão compreender um dia que este não é o caminho. E se hoje, a enfermidade mórbida está tomando conta de teu físico e dilacerando a tua alma, é porque às vezes nós fomos um destes que decepamos vidas, que destruímos lares, que fomos arrogantes, que fomos maus, que deixamos vidas, pessoas na miséria. E hoje carregamos nos nossos próprios ombros as consequências de um passado. Naquele tempo, quem sabe o nosso Deus era o dinheiro, era a obsessão, era a morte dos outros. Hoje nós estamos conhecendo um Deus amor, um Deus piedade. Vamos rogar a Ele força. Não entregue os pontos. Você não pode fazer isso. Mas às vezes você está pensando, mas quando eu penso que uma doença está desaparecendo, logo eu vou ao médico e surge outra coisa. É porque assim tem de ser. É o resgate. É a cura de tua alma. Tudo passa. Tudo vai passar. A tua dor vai passar. Essa dificuldade nesse mundo de prova e expiação também vai passar. Vai passar mais rápido. Se não tiver tanta lástima, tanta reclamação, passa mais rápido. Aonde está a tua fé? Ore confiante. Jamais permita que passe por tua mente o sentido de maldizer Deus ou de culpar Deus ou de blasfemar. Conduza tua vida num caminho reto. Não faça nada para que os homens possam ver o que você está fazendo. Mas faça apenas para os olhares de Deus. Nem é preciso orar em voz alta. entre para o teu quarto e ore em secreto porque Deus que vem em secreto vai recompensar você. Não peça a cura de tua enfermidade. Peça força para você mesmo encontrá-la. Não peça solução para os teus problemas. Peça sabedoria para você mesmo resolvê-los. Não peça que Deus deixe longe de você as pessoas que te perturbam. Mas peça a Deus tolerância e compreensão para com aquelas pessoas que te cercam. Esse é o caminho. Porque se as pessoas que nos perturbam estão dentro do nosso caminho não foi por maldade de Deus. Nós pedimos que fosse assim. Assim. Nós imploramos ao Criador que permitisse a convivência com aquelas pessoas para o resgate. Não desanime. Continue a tua caminhada. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Jesus. Aonde está a tua fé? Por mais jovem que você seja, não te falta mais um século neste mundo de prova e expiação. Faça tudo correto para que você não tenha de voltar nele. Para que não tenha de enfrentar essas dificuldades. Caminhe pela porta estreita. Essa porta de ter de perdoar, de ter de compreender, de ter de calar, de ter de aceitar tudo. Esse é o verdadeiro caminho. Por que enfrentar os outros? Se Jesus disse, bem-aventurados os mansos, por que ser bravo? Bem-aventurados os humildes, para que ser ignorante? Por que? Se nós buscamos o reino do céu, se nós buscamos um mundo melhor, uma vida melhor, é preciso que atravessemos essa estrada cheia de precipício e espinho que nós mesmos colocamos ao longo da nossa vida passada. é a semente que nós jogamos no solo, eu disse isso no programa passado. É o que nós estamos colhendo. Separe agora o joio do trigo e jogue semente boas no caminho. Reconcilia-te, depressa com os teus adversários, esses adversários que estão aí dentro das quatro paredes. Seja você aquele que ama, aquele que cala, aquele que o compreende, aquele que perdoa. Não importa os outros. Não repare o defeito dos outros. Você perde tempo reparando o defeito dos outros e não aproveita esse tempo para reparar os teus próprios defeitos. Não ocupa a tua língua maldizendo as pessoas que te cercam. Mas use o teu pensamento para reparar as tuas próprias faltas. Não use de tuas pernas para caminhar até alguém para que você os ofenda. Use-a para dirigir uma palavra amiga, para conduzir-te para o caminho do bem. Não use mal do teu físico. Por quê? Para quê? Isso vai passar. Isso vai passar. Você deve estar dizendo o programa hoje foi feito para mim. Foi sim, ele foi feito para você. Ele está sendo feito para mim. Ele está sendo feito para toda a humanidade, para todo aquele que nos ouve, porque todos estão passando por dificuldades. Mas eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Há dificuldades muito maior que a minha, muito maior que a sua. se você está me ouvindo. Tem gente que é surdo, não pode ouvir. Se você está me ouvindo, você tem nem que seja um celular, alguma coisa, um computador. Tem gente que está lá, nos confins da África, da Amazonas. e não a gente sabe nem o que é um telefone, um celular. Se você está me ouvindo, é porque você já tem uma tendência para o lado da doutrina espírita, para o lado do bem, para o lado de Deus, que não seja espírita. Não importa a religião, mas o teu coração já está um tanto mais voltado para Deus. enquanto muitos, isso ainda são totalmente brutos, não lembram que Deus existe. Você é melhor que muitos. Você está mais próximo de Deus do que muitos que tem por aí. Embora, esses tantos, não lhes faltam dinheiro, não lhes falta o conforto. Eles podem comprar até um certo ponto a saúde. até um certo ponto. Mas não podem comprar a morte. Porque quando chega a hora, a morte não manda aviso. E não escolhe a condição social ou racial. Simplesmente ela chega e decepa a vida humana. Você já é mais crente em Deus. Ou não estaria nos ouvindo. Você está a um passo além de muitas pessoas. Eu posso dizer de milhões de pessoas. Então, calma. Vai passar. As dificuldades irão passar. A tua dor irá passar. e vai surgir um dia lá no horizonte um céu límpido depois de tanta tempestade de tanta dificuldade vai surgir um céu límpido uma brisa fresca de uma vida melhor vai soprar em tua alma. Mas espere, confiante. Não estrague o seu dia não estrague a sua vida por minutos de raiva de decepção. Seja manso seja brando seja afável não deixe que a ira tome conta de você. Como diz o apóstolo Paulo irai-vos e não pequeis não deixe o sol se pôr sobre a sua raiva sobre a sua ira perdoe setenta vezes sete cada ofensa porque é perdoando que será perdoado. Pode ter certeza disso pois que também é dando o que se recebe de amor de perdão de compreensão silencie ore pelos teus inimigos ore por aqueles que te persegue somente assim você vai encontrar paz um dia ao longo da tua vida de espírito. É pra isso que nós estamos aqui. É pra renunciar é pra aprender a amar é pra perdoar é pra reconciliar. Pense muito nisso e saiba que você está sofrendo por necessidade mas um pouco do sofrimento é pela própria fraqueza na qual nós nos encontramos. Sofra menos aceitando mais coloque na tua mente que tudo vai passar. e nós já estamos chegando ao final do nosso programa nós pedimos ao Criador por você e pela sua família eu estou orando força para vencer todos os obstáculos em nome de Deus em nome de Jesus que amanhã você esteja melhor do que hoje até mais amém. Amém.